Eu perguntei ao mal me quer Se meu bem ainda me quer E ele então me respondeu que não chorei Mas depois eu me lembrei Que a flor também é uma mulher Que nunca teve coração A flor mulher Iludiu meu coração Mas meu amor É uma flor ainda em botão O seu olhar Diz que ela me quer bem O seu amor É só meu de mais ninguém De mais ninguém Eu perguntei ao mal me quer Se meu bem ainda me quer E ele então me respondeu que não chorei Mas depois eu me lembrei Que a flor também é uma mulher Que nunca teve coração A flor mulher Iludiu meu coração Mas meu amor É uma flor ainda em botão O seu olhar Diz que ela me quer bem O seu amor É só meu de mais ninguém Eu perguntei de mais ninguém Essa música foi a minha primeira composição de carnaval Foi para o carnaval de 1940 Gravado em 39 Olan Silva Olha eu comecei na minha vida artística e tive três fases distintas A primeira fase eu tocava violão E nessa fase de tocar violão Eu conheci grandes artistas Grandes cantores Foi acompanhador de Chico Caldas Foi quem me lançou no rádio praticamente Foi acompanhador de Chico Viola Francisco Alves Orlando Silva Que foi praticamente começou comigo João Petra de Barros Noel Rosa Eu comecei com ele na rádio Rádio Sociedade Rio de Janeiro Lá na rua da Carioca Mas Noel logo depois eu comecei E logo depois ele faleceu Ele tinha uma vida muito irregular E ele não conseguiu Como é que se diz? Condições físicas para aguentar o padrão de vida Que ele estava levando E a primeira vez que eu toquei com o Noel Ele cantou um samba assim Os versos eu não me lembro Sabe que o Noel improvisava muito Não, ele morreu com 27 Era moço ainda 27 anos Estudava medicina Mas ele não gostava muito Do estudo de medicina O que ele queria mesmo Era tocar violão Ah, era assim Não gostava de comer Uma vez Uma história interessante Eu fui jantar com o Noel Rosas E ele disse assim Ele para poder fugir da alimentação Ele disse assim para mim Escuta, eu vou tomar uma cervejinha Depois eu peço um bife E ele disse assim Uma hora que chegou o bife Ele tapeou Disse assim Escuta, esse bife eu não posso comer não Não posso comer Porque ele está com o instinto da conservação Me pediu outra cerveja O Silvio Caldas Eu conheci o Silvio Fugindo de um guarda Que queria pegar o Silvio Por causa da seresta que nós estávamos fazendo De forma que eu conheci o Silvio Nessa oportunidade Mas não sabia que eu estava correndo Junto com o Silvio Caldas Depois me tornei grande amigo dele E eu devo inclusive ao Silvio Caldas A seresta foi em Vila Isabel Ele não gosta que eu conte essa história não Em Vila Isabel nós estávamos cantando Ele estava cantando Eu estava acompanhando Ele aí o guarda chegou e disse assim Ela não se pode fazer a seresta Sabe que é proibido Aí o Silvio disse assim Bom, mas de qualquer maneira É gente conhecida É gente amiga E eu não posso deixar de fazer essa seresta aqui Porque eu prometi inclusive Aí o guarda Bom, então eu vou chamar um carro aí para levar vocês Aí nós fomos andando depressa Não corremos Nós andamos depressa Eu nasci no dia 4 de abril de 1900 antigamente Eu fui criado Eu nasci praticamente em Irajá Mas foi uma consequência Da ida da minha mãe para Irajá Porque acabou sendo meu padrinho Era médico Então eu fui nascer em Irajá Por causa deles Mas na verdade a minha infância toda Foi entre Vila Isabel e São Cristal Morei nos dois bairros E a minha família mora até hoje em Vila Isabel Eu gostava muito de uma música que o Silvio Caldas cantava Eu não me lembro a letra toda Dentro da alma dolorida Eu guardo o riso teu Meu amor Teu sorriso é o lindo albor De uma resistência ao céu Agora o resto eu não sei, sinceramente O meu gosto começou desde garoto Porque com seis anos de idade eu já tocava violão Meu pai não queria que eu tocasse violão Porque naquela época Quem tocasse violão não era bem olhado Você está até preso com violão na rua Mas a verdade é que eu gostava do violão Porque já tinha começado a tocar bandolim E o bandolim é mais fácil que o violão Mas depois que eu ouvi o Jacó tocar Eu desisti do bandolim Eu nunca vi Achei impressionante a maneira com que ele tocava E passei para o violão Porque achava que o violão era mais fácil que o bandolim Na verdade eu tive mais inclinação pelo violão E desde garoto que eu toco o violão A minha primeira gravação foi lançada pelo Silvio Caldas Um samba canção Você me lembra? Foi em 1937 se não me engano Esses teus olhos tão lindos da cor do luar Tem qualquer coisa de estranho que me faz cismar As estrelas do céu e as ondas do mar Só me falam do teu olhar Só me falam do teu olhar Que falam do teu olhar Chico Alves Chico Alves eu conheci mais tarde Mas o Chico Ele Durante muito tempo Deixou de falar comigo Porque Eu mostrei uma música Ele achou que a música era fraca Disse Ah, possível caldo Você dá música forte E cantou um pedaço da deusa da minha rua E pra mim você quer dar isso Não, isso eu não gosto Não, é muito fraca a música E a música acabou sendo gravada pelo Silvio E fez sucesso Vou cantar lá um pedaço dela Assim Sempre você Na alegria e na dor Sempre você Oh meu grande amor Ele disse Isso é horrível Dá isso pra outro qualquer Pra mim não Pro Silvio você mostra outras coisas Então deixou de falar comigo Porque eu respondi mal E ele não gostou Porque era um garoto Eles eram um cartaz Era o famoso Chico Alves E ele não gostou do que eu disse E reclamou E deixou de falar comigo Chico Eu conheci o Chico Alves Através do Cristal de Alencar Que foi meu parceiro E ele até gravou uma música minha Chamada Ela Disse Adeus Se você Encontrar o meu amor Diga com Não me lembro a letra não Se você Encontrar o meu amor Diga por favor Que ando cheio de saudade Ela disse adeus E foi-se embora Levando nos seus olhos A minha felicidade Essa foi a primeira música Que eu gravei Com o Chico Alves Bom O Chico era Tinha um gene meio esquisito Mas era muito amigo Era muito afável Com seus amigos Com as pessoas Que ele tinha intimidade Mas as pessoas Que não eram Que eram estranhas a ele Ele não era muito cordial Não Mas depois que entrasse Na intimidade dele O Chico era uma beleza De criatura A música Não Eu gravei com o Silvio Caldas Numa época Em que ele estava Já fazendo sucesso Com as músicas deles E foram músicas Que hoje são Verdadeiros hinos Da música popular brasileira Como Serenata Chão de Estrelas Essas músicas Ele fez com Oresto Barbosa Um poeta Da mais alta expressão literária Então o Silvio gravou Uma série esta minha Que tem o nome de Não Entre nós Está tudo acabado Eu não quero vê-la Nunca mais Para que relembrar Um passado Que só desventura Nos traz Acabo de rasgar A sua última carta Na qual você me pede Que eu volte outra vez Nela você me diz Que é muito infeliz E que está arrependida Do mal que me fez Sei que o arrependimento É sincero E sinto Que ainda lhe quero Com todo o meu coração Mas ao lembrar A sua ingratidão Respondo a chorar Que não 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 Eu acompanho Silvio Calda de violão Durante muito, muito tempo Até gravei alguns discos Com ele E ele cantando E eu tocando o violão Junto com o Lopércio Miranda Que toca a bandolinha Muito bem, aliás e o Pereira Filho, gravamos serenata com ele, uma canção que ficou famosa na cantada pelo Silvio. Esse olhar entardecente, não me escutes nostálgico a cantar, pois não sei se feliz ou infelizmente, não me é dado beijando te acordar. Dorme, deixe os meus cantos delirantes, dorme que eu olho o céu a contemplar, a lua que procura diamantes para o teu lindo sono ornamentar. Na serpente de seda dos teus braços, alguém dorme ditoso sem saber que eu vivo a padecer. E o meu coração, feito em pedaços, vai sorrindo ao teu amor, mascarado desta dor. No teu quarto de sonho e de perfume, onde vive a sorrir teu coração, que é teatro da ilusão. Dorme junto até os pés do meu ciúme, enjeitado e faminto como um caldo. Dorme junto até os pés do meu ciúme, que é teatro da ilusão. Essa canção, na época em que eu conheci o Silvio Caldo, ele cantava muito. E depois ele tinha um programa na Rádio Guanabara, do Rio de Janeiro, muito ouvido. Programa que ele lançava todas as novas composições dele, inclusive as que ele tinha com Orestes Barbosa. Ele viajou para Portugal, então eu acompanhava no violão, fizeram a inversão. Digo, Nilton, você agora não vai tocar violão, você vai cantar. Eu aí cantei esta música do Silvio e fiquei atuando no lugar dele, porque acharam que eu podia cantar no lugar dele. Então me deram até um slogan interessante, porque ele era o caboclinho, eu era o caçula da família dos caboclinhos. Só porque eu cantei essa música dele e continuei depois no programa cantando sempre as músicas de autoria dele e as que ele cantava também dentro desse programa. Talvez por influência do Silvio, eu comecei a também pensar em compor uma série, mais seresta do que música de samba. Então eu fiz para ele a canção A Deusa da Minha Rua. Ele também não gosta de dizer o que eu vou confessar aqui agora. Ele não gostava A Deusa da Minha Rua, ele queria gravar uma outra canção minha, não A Deusa da Minha Rua. Ele cantou A Deusa da Minha Rua porque foi praticamente obrigado. Então ele cantou com um arranjo feito de improviso na hora da gravação. O Palestino Moraro, piano, fez o arranjo em cima da perna para piano, piano, acordeon e clarinete. E ele gravou assim, com um arranjo feito na hora da gravação. e hoje praticamente é um dos grandes sucessos do Silvio. E outra coisa, essa Deusa da Minha Rua está sendo um sucesso estrandoso na voz do Roberto Carlos, que para mim é uma honra impressionante, porque eu não sabia que ele ia colocar essa música no show do Canecão. E ele canta a música com um sucesso estrandoso e parece que ele vai gravá-la, não tenho certeza, parece que ele vai gravá-la. A Deusa da Minha Rua tem os olhos onde a lua costuma-se embriagar nos seus olhos eu suponho que o sol no doirado sonho vai claridade buscar minha rua é sem graça mas quando por ela passa seu voto que me seduz a ruazinha modesta é uma paisagem de festa é uma cascata de luz na rua uma poça d'água espelho da minha mágoa transporta o céu para o chão tal qual no chão da minha vida a minha alma comovida o meu pobre coração espelhos da minha mágoa meus olhos são poças d'água sonhando com o seu olhar ela é tão rica e eu tão pobre eu sou plebeu e ela é nobre não vale a pena sonhar eu tenho outra deusa essa outra deusa foi gravada por Orlando Silva um ano depois da deusa da minha rua né então começava assim a outra deusa ninguém ninguém foge ao seu destino e por isso num cassino eu vim a te conhecer como louca borboleta volúvel como a roleta deusa do luxo e do prazer sentada na minha frente jogavas nervosamente sem acertar uma vez era um duelo de morte que sustentavas com a sorte com o teu destino talvez as tuas mãos vaporosas mexendo as fichas nervosas tinham preso os olhos meus nas fichas mais valiosas nas dez fichas cor-de-rosas das pontas dos dedos teus a tua boca vermelha com as copas se assemelha no seu feitino a cor boca que vale tesouros vale mais que o as de ouros vale mais que o as de ouros numa sequência de ouros essa canção eu fiz com torrisome já falecido ela não tinha o nome de deusa do cassino não o nome era outro né eu não me lembro mais o nome que era mas eu pedi pra ele colocar deusa do cassino e ele concordou taúfo alves meu amigo meu parceiro a primeira música que eu gravei como samba como intérprete foi feita de parceria com ele e eu gravei em disco John você não tem palavra falou-me que ia ao cinema e foi dançar olha que o sol já está de fora cinema não acaba essa hora se assim continuar eu vou lhe abandonar mariazinha você tem que me escutar os filhos da cantinha são danados pra falar olha pro relógio veja a hora em que chegou tenha paciência mas onde foi que andou você não tem palavra falou-me que ia ao cinema e foi dançar olha que o sol já está de fora cinema não acaba essa hora se assim continuar eu vou lhe abandonar taúfo era uma joia de pessoa grande compositor e uma figura humana impressionante um coração maior do que o corpo taúfo era formidável e gostava de andar a pé uma vez eu saí do Café Nice onde nós nos reunimos e ele foi andando comigo até a Praça da Bandeira quem conhece a Guanabara do Café Nice na Avenida Rio Branco até a Praça da Bandeira é um pedaço de chão ele foi porque ele gostava de andar e eu quase que não aguentei o passo deles Mário Lago meu parceiro e meu amigo também o Mário ele fez com a taúfo Amélia famoso samba né mas esse samba Amélia tem uma história interessante ninguém queria gravar o Amélia porque achava um samba muito lento e muito complicado pra carnaval não dava então a taúfo bom se ninguém quer gravar eu gravo inclusive a taúfo queria que eu mesmo gravasse o Amélia porque eu havia gravado no ano anterior você não tem palavra tinha feito sucesso então ele queria que eu gravasse o Amélia também porque ninguém queria bom Nilton ou eu ou você acabou ele mesmo gravando e o samba está aí até hoje imortal esse samba é uma coisa maravilhosa e a letra de Mário Lago e a música do ataúfo com Mário tem umas músicas mas sinceramente eu não me lembro bem as letras tem o voltaste tem o... pelo mal que te fiz arruinei tua vida e por isso é tão grande o teu ódio por mim não me odeias assim se andas desiludida se não tens mais amor por favor não me odeias assim nós não somos culpados a culpa foi do destino que nos deu este amor e tirou este amor não me odeias assim odiar é desatino eu também sou infeliz meu amor e não guardo rancor esse samba saiu e o Mário criou um problema lá com a gravadora e não assinou o disco só está o meu nome o dele não quis assinar então tá lá não me odeias assim música de Newton Teixeira ele não assinou não sei porque houve um problema ali é que ele não quis assinar e com o Mário também tive um samba uma música gravada pelo Petra de Barro quando me lembro a letra mais um minuto apenas e depois irás sem te deteres sem olhares para trás aí o resto eu não sei sinceramente Alucinação é uma música que eu gravei com o Silvio Caldas e que o Silvio também não canta essa música eu não sei porquê ele devia cantar essa música e todo mundo pede para ele cantar isso eu sei que ele pede e ele não gosta de cantar não sei dizer a dor que me crucia nem revidar a tanta covardia dos meus ciúmes e dos teus desdês nos versos doloridos que componho a luz verde do meu sonho espera a tua volta e tu não vês às vezes vou beijar o teu retrato joia de amor que guardo com recato do meu birô amigo e confidente e escuto e escuto gargalhadas da moldura presagiando a próxima loucura de quem te adora alucinadamente do meu cigarro então sobe a fumaça enquanto o vento canta na vidraça a sinfonia triste da saudade e na alucinação dos meus sentidos contos minutos longos repetidos a espera inútil da felicidade que ela vem alucinação 1943 ou 44 por aí, certo? mulher de luxo eu fiz esse samba e que foi gravado pelo del del já falecido eu não sei bem a letra vou cantar ela lá um pedacinho Quanta ironia da sorte Que te conduz para o norte E para o sul me conduz Tu sobes enquanto eu desço Sorriso enquanto eu padeço Carregando a minha cruz Tu hoje és mulher de luxo Tens bangalô com repuxo Criadas de leiteiro e pão E eu às vezes roubo leite Que encontro no teu portão Meu pai, já falecido, Edgar Carlos Teixeira E minha mãe, Nisa Chaves Teixeira Perdi a minha mãe o ano passado Mas a vida é essa Todos nós temos um dia Eu quando comecei a me entrosar na parte artística Eu era estudante, fardadinho, do Britaneu Militar Meu pai queria que eu continuasse meus estudos E eu de fato Fui até o curso secundário Mas depois ele queria que eu estudasse contabilidade Ele não queria que eu tocasse violão Porque ele também tocava violão E na infância dele Virou mais condenado do que hoje Na infância do meu pai Tocar violão Era uma chave de cadeia De forma que ele não queria que eu tocasse violão Mas depois ele queria que eu fosse contador Contabilidade também não era o meu forte Porque errei logo nos cálculos Não deixei de lado O meu problema era a música Não, sinceramente não Até a Amargo foi uma curtição danada O meu parceiro é Davi Nasser Certo Pelas noites que eu passei Sem dormir, te esperando Pelos dias que eu passei Sem viver, te adorando Pela insônia, pelo cansaço Pela infelicidade Pelo pranto que veio de ti Pelo gosto amargo da saudade Meu amor, em silêncio vais me ouvir Tu lembrarás de mim Até o amargo fim E eu desejo apenas Pra teu maior castigo Que beijes outra boca Sempre a sonhar comigo Que todo novo amor Relembre o amor antigo E até o amargo fim Hás de lembrar De mim Essa música foi gravada Pela Aracy de Almeida Aracy conheci muitos Aracy morava perto de mim Lá em Vila Isabel Ela morava no Largo do Maracanã Que é o início da vila Sempre foi muito boa companheira Boa colega Sempre me dei muito bem Com o Aracy de Almeida Bom, ela só gravava Músicas do Noel Rosa Ela gravou Essa música minha Gravou do outro lado Também uma música minha Mas ela gostava mais de samba Arritmado Mas, entendeu Ela não gostava muito de samba Assim, tipo Melódico Ela não gostava não Vamos cantar Eu fiz para Orlando Silva Não me lembro bem o ano Mas foi depois de Malmiquer Porque o estilo é parecido Quem pensa muito na vida Acaba sempre chorando Eu nem me lembro da vida Por isto vivo cantando Vamos cantar Vamos cantar Sem pensar na dor Vamos amar Sem pensar na vida Vamos cantar Que a vida é boa Vamos amar Vamos amar Que o tempo voa Quem pensa muito na vida Acaba sempre chorando Eu nem me lembro da vida Por isto vivo cantando Orlando Silva foi criado quase que comigo, né? Orlando fazia a nossa serenata Sempre junto de mim, né? Depois a nossa vida foi modificando Hoje ele tem Hoje ele vive de um lado E eu vivo de outro Mas no início da carreira do Orlando Silva Ele estava sempre colado comigo, sabe? Eu acompanhava o Orlando de violão E ele gostava de serenata também Então nós fazíamos sempre as nossas serestas Bom, eu considero o Orlando Silva Na fase de ouro do Orlando A coisa melhor que já aconteceu Na música popular brasileira Porque ele cantava com uma facilidade impressionante Ele cantava de falsete Cantava para fora Era uma coisa fora do comum O Orlando Silva Ele agora com a idade modificou A voz dele ficou mais grossa Mas assim que ele começou Ele tinha a voz mais fina, mais suave Ele cantava de uma madeira Que todo mundo achava espetacular A verdade é essa Tanto em disco como em público Fazia muito sucesso Ele, onde ele aparecia Era uma coisa Até criança De três, quatro, cinco, seis, sete anos Corria atrás dele Para puxar pela roupa dele Para querer falar com ele Quer dizer, então Ele impressionava um público mais adulto E também impressionava um público mais jovem Inclusive crianças Verdadeiras crianças Tinha adoração Pelo Orlando Silva Eu como intérprete A primeira composição que gravei Foi uma marchinha Lupicinho de Rodrigues Filiberto Martins Tem o nome de Quando eu for bem velhinho Mas quando eu for bem velhinho Bem velhinho Que usar um bastão Eu hei de ter um netinho Ai, pra me levar pela mão No carnaval eu não fico em casa Eu não fico em casa Eu não fico Vou brincar Nem que eu vá me sentar Na calçada Pra ver meu bloco passar Mas quando eu for bem velhinho Bem velhinho Que usar um bastão Eu hei de ter um netinho Ai, pra me levar pela mão Conheço muito bem Lupicinho Ele é impressionante, Lupicinho Gosta de dar madrugada Nasceu pra viver à noite Tem pavor do dia Tem pavor do sol Ele gosta de viver Assim no sereno Da tranquilidade da noite Como intérprete logo depois Eu fui chamado Para gravar uma composição Que o Silvio Calda Não quis gravar Então eu gravei E pretendo regravá-la Muito breve Não devemos ocultar Nosso grande amor Chegou ao fim Nada soa agora O teu olhar Nada agora És para mim Mas não pode o nosso amor Terminar de um modo Tão banal Terminemos simas Por favor Não troquemos demais Não sei bem Se voltarás Se voltarei Não sei também Nosso amor é bem capaz De nos fazer Trocar de bem Meu amor Mas não pode o nosso amor Terminar de um modo Tão banal Terminemos simas Por favor Não troquemos de mão Essa música Os autores Britinho E Jorge Faras Jorge Faras Eu conheci muito bem Foi meu parceiro Falecido já também Jorge Faras tem uma coisa impressionante Ele tem direitos autorais a receber E não tem herdeiros Isso é impressionante Já fiz apelos Até pela televisão Para que aparecesse Os herdeiros do Jorge Faras Até hoje Não apareceu ninguém O Jorge Faras Eu quando cheguei no início Já encontrei o Faras Já encontrei Ele era muito Ele era muito amigo Do Benedito da Cerda E parceiro do Benedito Ele fez com o Benedito Muitas obras Imortais Mas depois Eu mostrei A deusa da minha rua Para ele Que eu já tinha um pedaço pronto Que contava uma história Da deusa da minha rua Tem os olhos onde a lua Costuma se embriagar E a música era em tom menor Ele me disse Eu não sei se é bonito Mas eu quero Eu acho isso pequeno Você pode estender essa letra aí Então ele partiu Para a rua Uma poça d'água Espelho da minha mágoa Eu me to germei E mudei até a música Então essa música Da deusa da minha rua Não é a música original Original era uma série Em tom menor Mas ele fez uma segunda parte Impressionante O Faras era representante De direitos autorais Acabou lá no norte Mas aqui Ele era jornalista Trabalhava em diversas anais Em diversas revistas também Era inteligentíssimo o Faras As letras do Faras são lindas O Wilson Batista Conheci muito no Café Nice Famoso Café Nice Aquele café reunia todo mundo Compositores Cantores Jogadores de futebol Tudo que estivesse na onda Tinha que passar ali Senão não estava carimbado Uma espécie de passaporte Se não passasse pelo Nice Estava faltando alguma coisa Para a viagem Então nós todos nos reunimos ali Depois que o Café Nice acabou Terminou o nosso ponto de reunião O nosso ponto de concentração Mas a verdade é que ali Eu conheci muita gente Inclusive o Wilson Batista Um sambista da pesada Um sambista que deixou nome na história Um sambista que fez polêmicas Com o Noel Rosa O Noel Rosa fazia um samba Ele fazia e respondia Eu não me lembro bem Dos sambas das letras Mas o Noel fazia um para ele Ele respondia para o Noel Chamou o Noel de Frankenstein da vila E ele respondia também para o Wilson O Wilson usava tamanco Uma coisa impressionante A briga dos dois E eu gravei um samba do Wilson Que ele fez para mim Era assim Eu tenho 25 anos de idade Agora que eu devia gozar a mocidade Mas você me trouxe tantos desenganos Que eu pareço ter 50 anos Hoje é verdade Eu tenho 25 anos de idade O Wilson era formidável O Wilson gastava muito Tudo que ele ganhava ele gastava Não tinha controle de despesas Ele sempre estava gastando Mais do que estava recebendo Então devia um déficit impressionante Mensal O Wilson morreu praticamente De uma doença misteriosa E eu não me lembro bem Da história da doença dele Mas a verdade é que eu fiquei sem saber Mesmo a razão Da morte do Wilson E ele está fazendo falta Porque ele fazia aquele samba autêntico O samba brasileiro Que está fazendo falta aí agora Estão fazendo uns sambas aí Misturados com música estrangeira E eu não aceito isso não Não aceito mesmo não De músicas novas Eu tenho a Vinda Iluminada Que gravei em Carnaval de 70 E tem um samba que eu vou gravar agora Que tem o nome de É um passeio pela Guanabara Que conta Eu vou começar a cantar Para o seu fim de semana Siga de Copacabana Com destino ao Redentor Passe por Santa Teresa Tome um banho de beleza Na montanha toda em flor Se voltar pelas paineiras E sair nas laranjeiras Pare na praça Paris E na praça que distingo Com saudades de um domingo Que me fez muito feliz Abra seus olhos de artista E do alto da boa vista Tenha a cidade a seus pés Veja a sal do vez e vento Invadindo o firmamento Com os mais lindos painéis Com a flor da correnteza Salte da vista chinesa Vá das furnas ao João Leve o seu amor consigo E procure o doce abrigo Caminhando ao Deus A Avenida Iluminada Eu gravei para o carnaval De 69 ou 70 69 Eu vinha pela madrugada Pela avenida toda iluminada Amanhã os ranchos vão passar E o meu amor vai desfilar Já vejo meu amor sorrindo Ganhando aplausos da multidão Sem saber que estão rolando As lágrimas do meu coração Sem saber que estão rolando As lágrimas do meu coração Larararará Lararararará Lararará Larararará 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 Lararará Larararará Larararará Essa música que eu fiz com o Brasinha, meu parceiro Que também apresento com ele este ano Uma marcha desse estilo que tem o nome de Chorando de Novo. Canta lá um pedacinho só. Carnaval, tudo é alegria. Carnaval, tudo é fantasia. Carnaval é o povo cantando pelas ruas de novo sambando. Carnaval, tudo é alegria. Entra a noite e sai pelo dia. Carnaval, se é festa do povo, por que é que eu estou chorando de novo? Carnaval, se é festa do povo, por que é que eu estou chorando de novo? É porque o amor que eu sonhava tão depressa teve o seu final. E um sonho lindo terminava num dia de carnaval. Carnaval, tudo é alegria. Carnaval, tudo é fantasia. Carnaval é o povo cantando pelas ruas de novo sambando. Carnaval, tudo é alegria. Entra a noite e sai pelo dia. Carnaval, se é festa do povo, por que é que eu estou chorando de novo? Carnaval, se é festa do povo, por que é que eu estou chorando de novo? Carnaval, antigamente, o carnaval que eu conheci era um carnaval praticamente livre. A avenida era franqueada ao povo, o povo cantava as músicas que gostava mais. Então, por isso que as músicas antigas, hoje, são mais conhecidas que muitas músicas novas, porque o carnaval era mais espontâneo. Então, o sucesso aparecia automaticamente. O carnaval hoje, praticamente, é muito fechado. Eles fazem o desfile de escola de samba e as músicas de carnaval ficam de fora. A verdade é essa, não é? Eu, presteando, você sabe que eu fiz uma marchinha presteando? Fora do meu estilo, não é? Porque é uma marcha que conta uma história antiga, que diz assim... Quem nasceu primeiro, o ovô ou a galinha? Eu perguntava e resposta não tinha. Quem nasceu primeiro, o ovô ou a galinha? Eu perguntava e resposta não tinha. Até que um dia, nessa transa enrolada, Um careta que morava, um careta que morava no embalo, Foi me dizendo, meu amigo, estás por fora. Quem nasceu primeiro, foi o galo. Quem nasceu primeiro, o ovô ou a galinha? Eu perguntava e resposta não tinha. Quem nasceu primeiro, o ovô ou a galinha? Eu perguntava e resposta não tinha. Até que um dia, nessa transa enrolada, Um careta que vivia no embalo, Foi me dizendo, meu amigo, estás por fora. Quem nasceu primeiro, foi o galo. O cantor de carnaval depende muito da música. A música, às vezes, marca uma interpretação, marca um artista. De forma que a gente não pode, Eu não posso dizer assim que eu era o melhor cantor de carnaval. Bom, sucesso de carnaval foram feitos pelos antigos. Chico Alves gravava muito carnaval. Orlando Silva, que gravava muito carnaval. Hoje em dia, ele grava pouco. Quem mais? Gilberto Alves, que grava até hoje carnaval. É um lutador. Porque a luta de carnaval de hoje é em glória. E quem mais, meu Deus? Conjuntos, que gravavam muito também. E as cantoras, Emília Borba, campeoníssima de carnaval. Marlene também. Enfim, uma série de cantoras e cantoras que marcavam o carnaval. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo grava carnaval e as músicas não ficam marcadas. A verdade é essa. Não ficam marcadas. A música que eu gostaria de ter feito É uma música que eu não sei nem cantar. Conta a história de um... Até quarta-feira, não é? Até quarta-feira... Lá, 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 lá. Agora não sei a letra. Mas fala que nós agora estamos brincando separados e tudo mais. E você vai pra um lado, eu vou pra outro. É uma música muito bonita mesmo. não, essa música eu não sei o autor eu estou oligando sem saber o autor das antigas eu gosto muito é de música popular sem aquela beleza música que o povo canta mesmo até hoje Arul do Lobo e Nassara outra música que eu gosto muito também de carnaval Oh jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu? E as mais novas, como Máscara Negra, do Zequete Máscara Negra e Índio que é a Pito Enfim, uma série de músicas mais novas que são sucesso Onde Tem Mulher Eu Tô Uma música engraçada, mas Onde Tem Mulher Eu Tô Pastorinha gosta muito também Pastorinha é uma música consagrada O povo do Brasil inteiro canta A estrela A estrela A estrela A estrela da alva No céu desponta E a lua anda tonta Com tamanho esplendor E as pastorinhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Eu perguntei ao mal me quer Se meu bem ainda me quer E ele então me respondeu Que não chorei Mas depois eu me lembrei Que a flor também é uma mulher Que nunca teve coração A flor mulher Iludiu meu coração Mas meu amor É uma flor ainda em botão O seu olhar Diz que ela me quer bem O seu amor É só meu de mais ninguém De mais ninguém O seu olhar É só meu de mais ninguém É só meu de mais ninguém Obrigado.